O discurso endereçado à cimeira do clima pelo ministro dos negócios estrangeiros de Tuvalu surpreendeu. De fato, em gravata, Simon Coffey falou com água acima dos joelhos, numa tentativa de melhor fazer entender o recorrente aviço para o perigo da subida do nível do mar naquele arquipélago em risco no Pacífico. Em entrevista à Euronews, o chef de diplomacia de Tuvalu explicou porque falou-se-me mergulhado no oceano. A ideia foi potenciar a comunicação aos líderes mundiais na COP26 para que vissem como é estar já a sentir os efeitos do aquecimento global. Vivemos num mundo interconectado e o que fazemos no lado do planeta tem impacto na vida de todos nós. Na verdade, as recorrentes imagens do desgelo que se vai acentuando nos polos não afetam apenas aquelas regiões frias, mas sim milhões de pessoas por todo o mundo. Há zonas costeiras de Portugal em risco, mas certas ilhas estão em pior situação. É o caso das de Tuvalu. A prioridade neste momento é recuperar as nossas ilhas. Temos em curso um projeto de reclamação de terra em Tuvalu. Acreditamos que existe tecnologia hoje em dia para salvar as nossas ilhas e é essa a prioridade agora. E claro, também estamos a trabalhar para o pior cenário no qual iremos perder a nossa terra e teremos de nos mudar. Tuvalu tem cerca de 12 mil habitantes e, tal como outros arquipélagos nos vários oceanos, está em risco de desaparecer. A ONG Greenpeace já pediu o reconhecimento do Estatuto de Refugiado Climático, uma figura ainda informal, mas que tem vindo a agravar as crises migratórias por todo o planeta. A ONG Greenpeace já pediu o reconhecimento do Estatuto do Estatuto do Estatuto do Estatuto do Estatuto do Estatuto do Estatuto.